Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou estar mostrando dois aplicativos pra você ganhar dinheiro totalmente gratuito Um vai estar te pagando 15 reais pelo cadastro, totalmente de graça E eu vou estar mostrando tudo aqui nesse vídeo Mas antes de se gostar desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like E se for novo, pode parar a queda nesse vídeo Se inscreve, ativa o sininho das notificações Porque todo dia eu trago várias dicas de como ganhar dinheiro na internet Totalmente de graça aqui pra vocês E também se quiser ganhar dinheiro com o nosso grupo do Facebook E o nosso grupo do Telegram, eu sempre deixo os links aqui na descrição Lá você pode estar divulgando seus códigos, seus aplicativos Fica à vontade, inclusive eu só posto a muita promoção E aplicativo novo lá, então vale a pena participar Pra estar ganhando dinheiro junto com a gente lá no grupo E agora vamos deixar de rolação, bora lá pro vídeo que eu estou mostrando Como que você vai estar se cadastrando e faturando uma grana aqui com esses apps E também vou deixar aqui na descrição o curso gratuito Que vai ensinar o passo a passo pra você estar faturando de mil a três mil na internet Todos os meses no conforto da sua casa, cara Não precisa estar gastando nada São quatro vídeo-aulas que vai ensinar tudo pra vocês Mesmo sendo total iniciante na internet Não sabendo nem ligar um computador Você vai aprender a como ganhar dinheiro dentro de casa Utilizando seu celular, seu notebook E em qualquer parte do mundo Então clica no link, aproveita que ainda tem vaga disponível aqui pra vocês E como eu falei no começo do vídeo São dois aplicativos pra ganhar dinheiro na internet Utilizando o celular totalmente de graça E um vai estar te dando 15 reais Assim que se cadastrar, já vai estar começando com 15 reais na sua conta E dá pra ganhar dinheiro, cara Totalmente de graça com esses apps Sem estar fazendo nenhum tipo de investimento Eu vou estar deixando os links aqui no comentário fixado Muito importante Antes de clicar, assiste o vídeo até o final Pra entender como que vai estar ganhando aqui o bônus Como que vai fazer o saque Depois de estressar, volta e segue o passo a passo Já estou aqui no primeiro app E é muito fácil se cadastrar nele Que eu não vou estar nem mostrando aqui no vídeo Basta você criar um apelido Vai estar colocando seu e-mail E também uma sem Depois você vai estar logando E pronto, já vai estar acessando essa página aqui Depois, quer acessar aqui Você vai vir nessa opçãozinha aqui De tal presente Invite Vai vir uma opção aqui embaixo do seu código Que vai estar disponível pra vocês No caso, pra mim não está aparecendo Porque eu já tive essa opção Então pra você vai estar disponível Só clicar ali em cima, galera E você vai estar preenchendo um código Fazendo isso, já vai estar recebendo 25 moedas Que essas moedas vão estar ajudando a gente a fazer o nosso primeiro saque Então é muito importante já começar com essas 25 moedas Depois a gente vai estar voltando aqui em Homem de novo Vai aparecer essas opções aqui Pra gente fazer Todo dia tem check-in diário Que pode estar recebendo aqui 30 moedas no dia de hoje Eu já recebi a minha Já estou aqui com 55 moedas Somente abrindo o aplicativo E tem essa daqui que é o Quiz Basicamente a gente vai estar fazendo o cálculo Você vai estar colocando aqui 50 mais 68 Então dá 118 Vai estar colocando aqui o valor que está dando E você vai estar conseguindo passar aqui os níveis Vai estar ganhando moedas por isso Sempre que você passar aqui Vai aparecer uma propaganda Essas propagandas são onde o aplicativo está monetizado Então ele ganha dinheiro com esses anúncios E distribui para a gente Para a gente estar fazendo as tarefas aqui Então é assim que funciona o app Então só esperar um pouquinho aqui Já vai finalizar Beleza, anúncio já finalizado E assim você vai estar fazendo Vai completar aqui os cálculos E vai estar passando os níveis E também vai estar ganhando a quantidade de moedas Eu tinha 55 Agora eu tenho 64 Então ganhei aqui foi 9 moedas Somente fazendo esse cálculo Muito fácil no aplicativo Tem essa opçãozinha aqui também de spin Que a gente pode estar girando a roleta E está recebendo aqui até 28 pontos Aqui ó 28 moedas Até 40 moedas Que a gente pode estar ganhando aqui Então só clicar aqui em play Com certeza vai estar aparecendo uma propaganda aqui no final Vamos ver quanto que eu vou estar ganhando Beleza, anúncio já finalizado E eu ganhei aqui 40 moedas Então você pode estar fazendo isso aqui 25 vezes todos os dias Só clicar em cima Vai aparecer uma propaganda E você vai estar dando o seu giro Que essa aqui é bem bacana Que paga até 40 moedas E tem a opção também da raspadinha Que a gente pode estar raspando E está ganhando também moedas Só abrir aqui o saquinho Vamos ver quanto que vai estar valendo aqui para a gente Tem que raspar tudo mesmo Até finalizar aqui E liberar aqui as nossas moedas Tem que raspar tudo 18 moedinhas aqui que eu recebi Então vou estar clicando aqui em Squash Vai aparecer outra cartinha aqui para a gente Então só está fazendo isso Que vai estar aparecendo Ganhei mais 19 agora Vou clicar aqui em Squash de novo E estou ganhando minhas moedinhas Até agora não apareceu nenhuma propaganda Então esse aqui dá para a gente fazer bastante moeda Também sem assistir o anúncio Então esse aqui eu acho que foi um dos melhores Mais 16 pontos Agora sim Apareceu uma propaganda Beleza já finalizou Então é isso Se quiser continuar É só clicar aqui em Squash novamente E está fazendo a raspadinha aqui de novo Então vou estar atualizando aqui Vamos ver quantas moedas eu já ganhei E eu já estou aqui com 80 moedas Muito rápido E também tem essa opção aqui De Playzone Onde tem vários jogos que a gente pode estar jogando Não precisa baixar esses jogos Já estão dentro aqui do aplicativo E por exemplo Esse aqui da fruta Vou estar clicando aqui em cima dele E vou estar jogando Não precisa você estar vencendo É só passar um tempo jogando esse joguinho E quanto mais você passar Mais moeda você vai estar ganhando aqui E o jogo já carregou Agora é só clicar aqui em Play E vai estar aparecendo aqui Essas frutas que a gente tem que estar cortando E também galera Vai aparecer umas bombinhas Então não clica em cima das bombas Senão você vai estar perdendo E quanto mais fruta você cortar junto Mais ponto você faz Mas aqui cara Não tem questão de De estar podendo aqui Agora também não está nem aparecendo As bombinhas aqui Apareceu uma aqui Mas aqui você se perder Se ganhar Não tem problema Aqui vale a quantidade De tempo de minuto Que passa jogando aqui Esses jogos São vários jogos divertidos Então dá para você jogar E ganhar uma grana Não dá para ficar rico Mas dá para você fazer Tirar uma graninha extra No final do mês Apenas jogando aqui Com esse jogo Porque você tem jogos aí Que você joga Que é pior do que esses aqui E você perde tempo E não ganha nada Esse aqui São milhares de jogos Totalmente gratuito Não precisa estar baixando Os aplicativos É só você estar logando aqui E vai estar carregando o jogo Começar a jogar E o máximo de tempo Que passa dentro deles Vai estar contabilizando Aqui os ganhos Direto na sua conta E agora a parte mais importante Que é a parte do saque Para isso vai vir aqui Nessa última opção Que é o ERD Só clicar aqui em cima dela Vai estar carregando aqui Todas as opções Que a gente consegue Estar fazendo saque Por exemplo Consegue sacar aqui Através do Paypal E também através Da sua carteira da Binance Eu recomendo muito Se você tiver uma conta Na Binance Sacar através da Binance Porque saca aqui Seis dóis Com apenas Mil e quinhentos pontos É quinze mil pontos Na verdade Então você vai estar Acumulando aqui Vinte mil pontos No Paypal Para estar sacando Dez dólares E pode estar sacando Também com apenas Quinze mil pontos Seis dólares Aqui na sua conta Da Binance Tem várias outras carteiras Também Mas os principais Que a gente vai estar Utilizando Que é a mais popular Aqui do Brasil É a do Paypal Ou a carteira da Binance Beleza? Então o mínimo de saque É seis ou dez dólares Aqui dependendo Da sua carteira E o segundo app Que está pagando Quinze reais Pelo cadastro Totalmente gratuito É só clicar no link Que eu vou estar deixando Aqui no comentário fixado Vai estar vindo aqui Para essa página E aqui de cara Já vai estar falando Ganho quinze reais Só por estar criando Sua conta Você vai vir aqui Nessa opção de inscrever-se Vai estar colocando Seus dados Vai aparecer várias opções Aqui Vamos esperar que carregar Ele vai pedir Que o endereço do e-mail Tem que ser um e-mail Válido Com mais de um mês Que foi criado Você acabar de criar um e-mail E tentar criar sua conta Vai estar dando erro Na hora que você Fazer seu saque Vai colocar também A linguagem que você fala Pode ser qualquer linguagem Em qualquer parte do mundo Se você estiver No Japão Você pode se cadastrar Aqui no site E estar ganhando Muita grana Aqui também com ele Vai colocar aqui O nome completo O sobrenome Vai colocar Data de nascimento Vai colocar Seu gênero também E tem que colocar O código postal O código postal Galera É o CEP Da sua casa Da sua rua Então você vai estar Pegando o seu CEP E vai estar colocando Aqui Vai criar uma senha E vai estar marcando Que concorda Com os termos do aplicativo E também Que tem maior de 18 anos Então é muito importante Ser maior de idade Para estar conseguindo Trabalhar aqui nesse site E ganhar os 15 reais Pelo cadastro E também faturar Muita grana Com ele totalmente gratuito Eu vou estar acessando Aqui a minha conta Eu vou mostrar por dentro Como que vai estar ganhando Esses 15 reais E também como que vai fazer O saque aqui dentro dele Beleza Já estou aqui na minha conta E como vocês podem ver Já está aqui A bonificação Que eu recebi De 15 reais Já vai aparecendo O seu saldo Esse bônus aqui De 15 reais Só pela sua inscrição E também galera Quando você acessar A sua conta No aplicativo Tem no site também Você pode estar acessando Através do navegador E você vai estar recebendo 3 reais Só por estar fazendo A pesquisa de perfil Você vai estar Completando o seu perfil Aqui vai colocar foto Vai estar terminando Aqui de completar Seu perfil E vai estar recebendo Aqui mais 3 reais Como eu recebi aqui na minha conta E depois Vai estar chegando Várias pesquisas Para você Através do seu e-mail Então fica atento Preenche tudo corretamente Para o seu e-mail Ser válido Para o seu perfil Ser válido E você está ganhando Muita pesquisa Tem pesquisa aqui De 15 reais 20 reais 35 reais Tem muita pesquisa E esse site Que é confiável Mas tem que ser honesto Aqui na hora Que você responder Essas pesquisas Para sempre estar Ganhando dinheiro Aqui com ele Então aproveita Clica no link Aqui na descrição Se cadastra E aproveita esse bônus De 15 reais E também Praticamente É 18 reais Que a gente vai estar Recebendo aqui pelo cadastro Só por estar preenchendo O nosso perfil Criando a conta E preenchendo o perfil Então aproveita Que ainda está Com essa promoção Então galera É isso aí Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se gostou Não esqueça De deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Porque todo dia Eu trago várias dicas De como ganhar dinheiro Na internet Totalmente de graça Aqui para vocês Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau